Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. No vídeo de hoje, falaremos do que vem acontecendo no estado da Bahia e também de uma suposta profecia que acabou se cumprindo e que já alertava sobre esse acontecimento. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que apoiasse o canal deixando o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E Deus abençoe a sua vida. Nesses últimos dias, vem acontecendo vários fenômenos no Brasil e no mundo. E isso só tem nos mostrado que a palavra do Senhor tem se cumprido dia após dia. Por esses dias, um grande temporal tem atingido o sul da Bahia. Desde a última terça-feira 7, a chuva atingiu dezenas de cidades do estado da Bahia. E esse temporal já dura mais de 48 horas. Mas uma suposta profecia dita no dia 14 de setembro de 2014, já alertava sobre o que aconteceria. Uma irmã por nome não identificado profetizou sobre esse acontecimento. E hoje podemos ver que essa profecia se cumpriu diante dos nossos olhos. Quando a profecia vem de Deus, pode passar o tempo que for, mas a profecia ela vai se cumprir. Eu peço que você assista esse vídeo até o final e nos ajude compartilhando esse vídeo. Amém? Então, sem perca de tempo, fique agora com o vídeo e veja que a palavra do Senhor se cumpriu. Na obra do amor da Rábia na Gastei, quantos não estão dando uma ala para fazer o amor para os pequenos que estão caindo. Quero dizer, pastores da prova da Gastei, quero dizer aos levitas e todas as congregações missionários, abra vossas bocas, profetas, pastores não expulsam os profetas, que falam a verdade na minha casa, na Nabiastei, eu estou provando a Gastei. Quero eu falar com a minha igreja, não sufoca o meu espírito, porque os profetas de mal estão tomando fogo da cidade. Olha, filho meu, examinai a escritura, e retei o quebou na planta, o terra, na Bastéi. Comei assim a palavra, porque lanto dá para os vossos pés, luz para os vossos caminhos. Igreja minha, matulada minha, eis que vi os quatro, quero vir. No Oriente, no Oeste, para dar a vitória, o Deus de Brasco e o meu povo, eis que essa geração, na planta, terra, na Bastéi, vão clamar, curar a outra voz, curar a interprova naí, e purificarão o meu bom. Vou eu tocar na Bahia, na prova, na Bastéi, eu vou munir com a Bahia, na Brófoba, na Bastéi. Vai vir uma chuva, Bahia, na Arábia, a Senha, Prova, naí. Eu vou munir com a estrutura, com a tarde, barral, na Arábia, na Bastéi, e todos vão temer a mim. Ai, quantos estão mandando, de qualquer jeito, na minha casa? Cadê os meus filhos, que clamaram? Conta a falsidade, na minha casa, na Prova, na Bastéi. Mas sabe que naquele grande dia, vou eu cobrar de muitos, terra da Bahia, todos se desviaram, por causa de outros, que se levantaram da obra, na planta, terra da Gastéi. E quantos pastores, estão gemendo, por causa de outros, que te trouxeram divisão, todos que estão trazendo divisão, para minha igreja, e depois abre tempo, dizendo que eu estou. Eu posso usar, porque eu não tenho compromisso, com o nome da palavra, eu tenho compromisso, com o meu povo, mas aquele que traz a divisão, não trairás, da minha cidade, vamos além. Embora que vós, dentro da palavra, embora que eu, como a vossa, as voltas, com o dono, a Managastéi, dirarei a si, que no meu nome, curou e venu, se vou curar-se, porque o profeta, Arábia, na Gastuí, é o cumprimento, da minha palavra, porque eu sou profeta, na Arábia, em mim, eu não tenho compromisso, com você, eu tenho compromisso, com o coração, se limpo, sabe que eu sou, o Deus, de nações, eu sou, labranto, terra, na Gastéi, olha a igreja, minha, na Gastuí, eu provo, na Gastéi, então eu, assim, labranto, com a Managai, andando agora, nos quatro, querubim, olhando, como está na terra, como estáis, pastore, na terra, na Gastéi, conduz as ovelhas, no bom caminho, conduz, separas a rebelde, e trabalhas, com o coração, sujo e limpo, na planta, terra, na Gastéi, encontro vocês, com o cru na minha casa, quero sufocar o meu espírito, quer comandar da maneira, de vó, e darábia, na Gastéi, tudo é pra minha glória, deprova, na Gastéi, deixa eu trabalhar, deprova o meu goplaço, acima se a minha vida, na Gastéi, eu tomando os profetas, e outro despeço, na Lábia, na Gastéi, acima se a minha vida, não piscar de olho, na planta, terra, na Gastéi, quanto estou longe, do minha promessa, na planta, terra, na Gastéi, aí deprova o meu goplaço, com o Enem, quero eu quebrar as cadeias do inferno, porque a macumba tem pegado, de vocês que são crente, porque estou fora da posição, quanto estão na minha casa, lá pra faço, com a adultéria, na minha casa, e dizendo que está me adorando, quantos leviadivos, estão lá na minha casa, adorando levitas, pastores, na minha casa, eu lá pra faço, eu digo assim, de cá pra não ficarás muito tempo, na minha casa, porque eu sou só, na Lábia, na Garangá, ai, 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 contra o bom gemelho, ai, 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 eu vou levantar a onda da Bahia, ai, 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 aman стали, vou desabrigar muito, os terras da Bastéi, vou amarrar a estrutura dos terreiros, deprova o novo praço, como a da Gastéi, e muito bom dizer assim, os olhos com a sua teleconjina, E ela pra faço, com a sua tecnologia, ela aprofunda o meu braço. Vai dizer que a natureza tá contra o homem, não, 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 não. Sou eu, lá, pra, 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 tocando na Bahia, sim, na Rábia, na Gastei. Eis que a Bahia vai mudar, na Rábia, as pura e comanda a Bastéi. Eu vou cuidar dos pés que são santo, vou eu guardar, lá pra faço que são santo. Mas, puto, vou gemer, vou chorar, na minha vida, na minha Stéi. Cuidado, igreja minha, pelas portas que vós tô entrando, porque eu sou a porta estreita da Brava Stéi. Aí, quero te dizer, culto de mistério, igreja de mistério, que usa roupa branca na Brastéi. Quer dizer que nem a santidade que as veste, enquanto os tomos sobeiam vestindo roupas brancas longas. Estou forte de coração, eu vim para os doentes de alma, porque fecham as portas da igreja. E os outros não podem entrar para ser divigado, para ir lá pra faço, Batista. Não pode entrar na tua igreja, decanto na Bastéi. Eu ensinei sua voz, dele, profoma, naí. Eu ensinei de pregar em toda criatura, na planto, terra, na Bastéi. A minha palavra deu de porta fechada, na Bastéi. Mas, naquele grande dia, eu vou separar o joio e o trigo, naibras, burra, banagai. Por que tem julgado pelas vestes, lá pra faço, lá, madai. Mas não sabe que eu sou Deus, que fala com os nossos corações, na planto, terra, daí. Embora que cada um tenha sua chamada, que eu escolhi, de prova, na Bastéi. Mas não coloca a placa na sua igreja, que é de conserto, de roupa branca e Bastista. Porque cada um fará as novas línguas, cada um, país, fará uma língua. Mas sou eu, que eu sou, lá, pranto, na Bastéi, canto, na Manai. Onde tiver clamando pelo meu nome, eu estou presente, lá, pranto, na Manai. Por que brincai por placa na Bastéi, eu estou pra vai. Não é a placa que vai salvar, não. Terra, na Bastéi, vere, 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 assim. Sabe que neste momento agora, Satanás tá se levantando, voz que tô aqui. Fica no Espírito, no meu postura, é para lá, para que o inimigo não sente. Porque o céu está aberto, deste lugar, tá lá, pranto, Romana Bastéi. Eu sou o que sou.